A Comissão dos Direitos Humanos da OAB Sergipe visitou hoje o Centro de Oncologia do Uzi. A Ordem dos Advogados foi procurada por pacientes com denúncia de falta de exames e de medicamentos e também da constante quebra do aparelho de radioterapia. A Comissão da OAB encontrou a mesma situação relatada pelos pacientes em tratamento da leucemia no mês passado. Exames importantes para o acompanhamento da evolução do quadro clínico ainda não estão sendo oferecidos pelo Uzi. Durante a visita, a comissão também constatou as constantes quebras dos aparelhos de radioterapia, três vezes na última semana. Com essas denúncias, com a confirmação aqui, com o impacto que isso causa aos pacientes, com essa desassistência por parte do Estado, nós vamos concluir esse relatório e a medida cabível, se o Estado não contratar uma empresa emergencial para sanar esse problema, nós vamos ingressar com a medida judicial cabível, colocando para a Justiça a situação aqui posta que esses pacientes não podem esperar. No dia 27, o Jornal do Estado mostrou que uma comissão de pacientes procurou a OAB para pedir ajuda. Segundo eles, havia mais de um mês sem a realização dos exames de imunofenotipagem e citogenética. Faço há quatro anos de tratamento no Uzi e nesses quatro anos, todas as vezes que eu tive que fazer, foi particular. Eles também reclamaram da falta de remédios. A medicação que eu tomo imatinib, esse ano eu já passei 60 dias sem tomar em falta, né? O problema é a falta de medicação própria, a falta de exame necessário para poder acompanhar, para saber se a leucemia crônica, no caso, está agudizando. O superintendente do Uzi, Darcy Tavares, informou que a Procuradoria Geral já liberou o processo para regularização da oferta de exames. Esse exame, ele é terceirizado e a firma que faz o exame, o contrato venceu. Então foi feito o procedimento burocrático lá por parte da secretaria, no sentido de fazer a contratação ou da mesma firma ou de outra firma. Provavelmente hoje a firma que ganhou o processo licitatório deve estar sendo chamada e deve estar sendo reiniciado o processo de feitura dos exames. Também falou sobre a quebra dos aparelhos de radioterapia. Nós temos dois equipamentos de radioterapia. A semana passada, parece que um dos equipamentos, o mais antigo, quebrou por três vezes. E a quebra das duas vezes, ela foi imediatamente consertada. Nós chamamos a manutenção, nós temos um contrato de manutenção e foi consertado quase que imediatamente. Um das vezes que quebrou é que demorou um dia, mas foi consertado e o aparelho está funcionando normalmente. Agora a gente não pode evitar que um determinado equipamento, em um determinado momento, ele quebre.